Música Olá Miguel Freire na área seguinte, hoje estamos aqui no Alphaville 11, aqui em Santana de Parnaíba Iniciando mais um telhado, mais uma área gourmet Então acompanha aí, que vai ser uma área gourmet show de bola, muito diferente Então aqui é o seguinte, acompanha aí, a gente já começou a envernizar todas as peças O que a gente faz? A gente dá sempre uma demão de verniz embaixo Embaixo a gente fala no chão né Porque é o seguinte, a partir do momento que o forro, nesse caso aqui o forro é por cima dos caibros A partir do momento que o forro já está instalado, para você lixar Se você vai lixar o caibro, você acaba marcando o forro Se você vai lixar o forro, você acaba marcando o caibro Então não fica um acabamento legal Então a gente prefere lixar tudo aqui embaixo E já dá uma demão, e depois só dá acabamento em cima Então como que vai funcionar aqui ó Aqui a gente vai ter um telhado, aqui já era uma área gourmet, a gente está fazendo uma reforma aqui Teremos um pilar aqui Aqui já tem uma sapata lá embaixo, grauteada, tudo com neutral Já deixamos um pino aqui Outro pino lá Aí já aproveitamos, passamos neutral em cima da parede também Como que vai funcionar? Aqui teremos um espigão Lá um outro espigão Então no alinhamento da parede vai descer um pano Vai descer um pano nesse sentido aqui, que é o sentido da escada E um outro pano pra cá Como que vai funcionar? Os pilares vão ser apoiados em cima dessa base de 50 cm aqui Em cima da parede vai vir faceado uma terça Fazendo todo o perímetro, é uma terça de 8 por 20 E abaixo dela vai vir uma outra terça de 8 por 20 Deixando mais ou menos aí uns 30 cm de espaço entre elas Por quê? Vamos ter uma bandeira de vidro passando aqui Então O telhado vem Ele morre no alinhamento daquele rufo Lá em cima, onde já era o telhado Aqui é um lavabo Naquele alinhamento ele morre Então vamos cortar a parede Chumbar uma viga na parede lá Descer com um caibro faceado Os pilares Temos um outro pilar aqui Como tem esse chanfo Essa lateral aqui vai ficar inclinada Por conta do apoio do caibro que vai descer aqui Tá certo? Então já fizemos um embossamento lá de cima também Lateral, que não existia Reparamos aquele forro no beiral lateral E vamos reparar aquele outro ali que está quebrado Por conta que quebrou a telha e acabou molhando Então ó Antigamente a gente lixava As peças Na mão Né? Hoje A gente tem um maquinário aí Tem o privilégio de ter um maquinário aí Deu out Toda a bateria Essa máquina aqui É a DCW210 Aqui a gente está com a bateria De 6 amperes Mas aí todas as baterias nossas Funcionam Porque essa bateria aqui é a FlexVolt Como que funciona? Essa lixa aqui é aquela de 120 milímetros De velcro A gente tem regulagem nessa máquina aqui De 1 a 7 Então é uma máquina bem tranquila de trabalhar Você liga a máquina Rota orbital E você vem dando um acabamento Perfeito na máquina Olha isso aqui Como que vai ficar Aqui ó Então é isso Você tem aqui as regulagens de velocidade Ó 6 Tá vendo? Você acelera O pó Fica armazenado aqui E é isso Uma máquina sensacional aí Máquina show de bola Que dá um acabamento perfeito Aí não precisava você ficar aqui Que antigamente a gente pegava E ficava aqui lixando E tal Com um pedaço de madeira Um pedaço de lixo Ou então com a mão E aí ficava Deformação da mão Aqui não Aqui fica plano Serviço show de bola Aí tá o José aqui Já invernizando E Zé Então salve pessoal do Youtube Que verniz você tá utilizando aí Zé? Esse aqui é o melhor Qual que é? Aí moçada A gente sempre recomenda O melhor verniz O melhor verniz Na nossa opinião aqui Pela nossa experiência de trabalho É o Setol Deck Que ele é utilizado Para áreas externas E a gente acaba utilizando Para interna também Durabilidade dele Segundo o fabricante 6 anos Porém tem outros vernizes aí De melhor custo benefício Porém de durabilidade E qualidade Esse é o melhor Né não Zé? Esse aqui é o só Durado no pão Esse é o natural Aí você vê que mesmo assim Ele acaba tingindo um pouco A madeira Não tem jeito O verniz Acaba tingindo Fala que é natural Mas tinge Se for pra ficar natural Tem que passar cera E é isso Toda a madeira aqui Já tá Invernizada Primeiro ademão Depois a gente volta Fazendo Uma segunda ademão aí Então Vamos lá Recapitulando Os pilares são de 20 por 20 São três pilares Um em cada ponta Um, dois, três Os espigões Se não me engano São prancha de 20 Ou de 25 Eu não lembro Tem que analisar Ah, é prancha de 20 E aí Oito por 20 Fazendo o papel de terça Pra poder apoiar os caibos E abaixo dela Vai ter uma Vai ser duas linhas Dois Dois alinhamentos De terça Por conta Pra ficar uma bandeira De vidro ali O nosso caibo É viga de 12 Aparelhado Todo esse madeiramento Aqui é garapeira Tá moçada Olha como fica O verniz Isso aqui é a primeira ademão Tá Olha o brilho Já tá praticamente seco Aqui Já tem um tempo As que estão molhadas Estão ali Ó Primeira ademão Olha a qualidade Desse verniz Sensacional Depois em cima A gente passa Uma, duas ademões Aí pra poder Sumir, né Que fica um pouco fosco Não pode ficar fosco Por conta que ele suga O verniz Tem que ficar bem Uniforme aí A madeira Então acompanha moçada Mais uma obra aí Mais um telhado Uma área gourmet Que vai ficar sensacional Tá ok? Acompanha aí Curte, compartilha Tamo junto Ficar pintaria Guimarães